O Paraíso dos Pupinhos é conhecidamente uma das melhores instituições de cuidados com os animais do país. Abrigamos 350 animais e atendemos outros 500 através de doações da Clínica Paraíso Superpetio e do nosso castramóvel. Nosso foco são os animais, mas em tempos de pandemia temos que olhar também para as famílias desses animais. Sabemos que muita gente está sofrendo com o desemprego e o isolamento. E não podemos fechar os olhos para essa situação, porque nossa causa maior é a solidariedade. E foi com esse pensamento que criamos o projeto Pet Social, que fará ações voltadas para os animais e seus entes queridos. Para começar, distribuímos 400 cestas básicas, 360 kits de meditores de glicose para crianças diabéticas e 300 livros infantis e educativos que ajudam as crianças a entender a importância da proteção aos setes. Vivemos momentos lindos com essa ação e queremos dividir com vocês. Precisamos de ajuda para continuar com este projeto. Temos muito a fazer nos próximos 3 meses, mas para isso, precisamos dar sua ajuda. Tudo, qualquer valor ou produto, é bem-vindo. Pet Social. Participe, nos ajude a continuar ajudando os animais e suas famílias. Tchau, tchau.